Uma palavra tão pequena e ao mesmo tempo uma palavra carregada de sentimentos, carregada de reações, para nós que falamos português, palavra de três letras, não. Quantas vezes esta pequena palavra ressoou nos nossos ouvidos físicos e no ouvido de nossa alma como algo pesado para nós. Muitas vezes para cada um de nós, ouvir o não é doloroso. Nós nos sentimos tolidos, nós nos sentimos excluídos, nós nos sentimos os piores do mundo, nós nos sentimos os rejeitados. É uma palavra que tem um peso negativo muitas vezes para o nosso coração e se nós formos pegando as situações da nossa vida, as situações que nós até mesmo queríamos machucar alguém e nós usamos desta palavra para ferir. E muitas vezes nós nos incomodamos quando nós, não quando nós ouvimos, que eu não vou falar num sentido literal, mas num sentido mais espiritual, quando Deus nos nega uma coisa, quando nós ouvimos os não de Deus. O nosso coração se irrita, o nosso coração não compreende e nós não aceitamos que Deus nos diga não. E nós começamos a murmurar contra Deus, nós começamos a desdenhar de Deus, até mesmo ameaçá-lo dizendo que vamos o deixar, que Ele não nos ama, mas vamos virar a mesa redonda e vamos mudar o ponto de vista. Quantas vezes eu, assim como você, nós dissemos não a Deus? Quantas vezes nós negamos a vontade de Deus em nossa vida e, pelo contrário, o Senhor não se irrita conosco, pelo contrário, o Senhor não se zanga, mas Ele vem ao nosso encontro e continua nos amando. Então, eu deixo para você esta reflexão, quando o não de Deus pesar em sua vida, pense também o quanto que o seu não fere o coração de Deus, quando o Senhor te convida à santidade, quando o Senhor te convida a ser feliz. e que o Espírito Santo possa me conduzir, que o Espírito Santo possa te conduzir, que o Espírito Santo possa nos conduzir a enxergar com verdade que os não de Deus para nossa vida são para nos fazer crescer.